E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim, eu tô bem, graças a Deus rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone E no vídeo de hoje eu vou trazer um dos vídeos que vocês mais me pedem nos comentários da classe da arma, que vocês mais me pedem, a nossa querida e famosa OTS-9 A gente sabe que ela foi muito nerfada, mas manos, na moral, fazia tempo que eu não jogava com essa arma e ela tá absurda, nem parece que tomou nerf Eu fico pensando, pô, como que essa arma era antes do nerf? Deveria ser algo assim, surreal, porque eu nunca joguei muito com ela Mas manos, se você tá chegando agora, se você é novo, já se inscreve aqui embaixo, rumo a meta de 17 mil inscritos Mano, bora que bora, 17 mil inscritos, tá perto, deixa o seu like só quem for humilde E rapaziada, se você quer comprar um controle profissional, personalizado, usa o site da Stealth Controles, que é a parceria do canal E usa o meu cupom WILLBRAVO E se você tem um PC que tá sofrendo com queda de FPS, chama o BRAVO Boost, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo Fechou rapaziada? Não vou enrolar muito, já falei demais, bora que bora, like, se inscreve e vamos pro vídeo Seguinte rapaziada, antes de eu passar a classe, preciso falar uma coisa pra vocês Eu comparo as armas, eu faço comparativo pra não trazer qualquer coisa E eu vi no site do Tony, que ela tá basicamente pau a pau com o Elgan, a Owen e essas armas do meta do Vanguard A diferença é que a OTS, ela só tem 9 metros de alcance usando esse loadout, tá? As outras armas tem até 20, 25 metros de alcance, beleza? Então pra gente aumentar o alcance dela, coloca o Supressor GRU na boca, ele vai dar justamente o que eu falei Velocidade dos Projéteis e o alcance de dano, né? O alcance vai ter um alcance de dano mais longo, né? Pra chegar nos 10 metros E o Força-Tarefa também pra aumentar o alcance de dano e a velocidade dos Projéteis, fechou rapaziada? Essa classe que eu vou montar é uma classe que eu curti, tá? Eu curti jogar desse jeito, beleza? Coroa Esquelética aqui na última, tá? Pra dar Strafe Speed, que é a velocidade de movimento quando você tá mirando com a arma O carregador você usa o último, vejo muita gente usando esse de 40 aqui Até comenta aqui embaixo se você usa esse carregador, vejo muita gente usando esse, não compensa Por quê? A diferença de ADS, que é o tempo pra puxar a mira, do quarto pro último é mínima, mano E o quarto e o último, quer dizer, carrega muito mais rápido o último, então usem o último, tá rapaziada? E a empunhadora brutal pra aumentar a velocidade de movimento e a precisão no tiro livre, tá rapaziada? Essa é a classe que eu recomendo pra quem joga no controle, controlão, igual eu É console ou é PC que usa controle, tá? Recomendo muito E eu vou passar uma classe também pra quem é mouse e teclado, fechou rapaziada? Mas essa daqui é pra quem é do controle Pra quem é mouse e teclado, não tem ajuda do One Assist Tira a coronha e põe o laser de 5mW Por quê? Vou explicar Geralmente quem é mouse e teclado gosta de dar mais hipfire, porque não tem assistência de mira E essa combinação de empunhadora brutal com 5mW, você vai deixar ela, mano, full hipfire Vai dar pra você matar muitos caras, tipo estilo PPSH, tá ligado? Sem mirar E vale muito a pena A secundária que eu vou estar usando no vídeo é a M4, rapaziada Ela tá muito boa, tá? É classe padrão, espressor monolítico, cano granadeira A lente eu tô usando a holográfica, tô tentando grindar as retículas no MW Mas tá faltando um pouco de tempo, você pode usar qualquer outra lente também Empunhadora de comando e aí o carregador de 60 projéteis, fechou, rapaziada? Essa é a classe que eu tô usando na M4, que vocês vão ver aí no vídeo Ela tá muito boa E é o teste, eu já passei e expliquei pra vocês, fechou? E é o seguinte, se você quer aparecer no vídeo como essas lindas pessoas aqui, rapaziada Um grande abraço e um grande salve pra todos vocês É só comentar aqui embaixo, é o Aulas, que é o nome do meu time Que vocês vão ter uma chance de aparecer aqui, fechou? Assistam o vídeo, assistam, por favor, a partida As partidas foram insanas, amassamos muito, mano Simplesmente amassamos, fechou? Assistam o vídeo, dê essa moral pra mim Pra me ajudar na divulgação do YouTube, fechou? Like no vídeo, se inscreva, valeu, falou e até mais Tem mais um no top Vai pôr Tem outro time Caiu um aleatório Tem, 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 derrubei um na tua ponta Tem, 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 derrubei um na tua ponta Tem cara embaixo também O resto tem embaixo Tem, tem, derrubei um na tua ponta 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 Isso não é, kill me Tá solo aí, gato Eu acho que tá tranquilo Mas esses caras meio estranhos Menos um agora Quadra, 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 quadra Bem close, quadra bem close Passou banheiro, passou banheiro Entrou, entrou buraco de minhoca Vai por aí, vai por aí, vai por aí, vai por aí Vai por dentro É, loadout, loadout, loadout lá Eu fingei Tomei costa Relaxa, relaxa que eu tô rotacionando Vou soltar aqui Devante aí O que é isso, mano? Os caras tá muito cravado Muito, muito, muito Ajuda aqui, roxo Ajuda aqui, roxo Tem esquerda e direita, mano Não dá, velho Mano, pior que eu não tô vendo ninguém Eu vou tentar funkear aquela direita aqui Se eu vejo alguém Derrubei um Vem, 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 vem Preto de vocês, mano Tá, 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 tô indo Tá um pouco longe, viu Derrubei o outro Tá close aqui Nossa, amassados Vai mexer a placa pra mim Não pega não, não pega não, safado Eu só tinha um mesmo Ah, então claro Vou comprar aí na loja aí, ó É aqueles caras ainda Não sei como esse cara não foi vaipado ainda Vou subir aqui, mano Vai por dentro Eu vou subir rapel Tô no teto já Rubei um Ai, sobe, sobe, sobe Eu tento ir mais Eu tento ir mais De boa, de boa De boa, relaxa De boa Olha pra mim, olha pra mim Ah, mano Vou tentar cair aqui Parceiro, parceiro Please, please, please Help me, help me Help me, bro Nossa, que cara, otário Ele não clica, mano Clica, velho Time inteiro embaixo de mim Ó, pega aqui, gatão Aqui, 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 ó Lute aqui pro seu Pode ajudar o cara Senão ele vai morrer, mano Pessoa embaixo PQD ali, ó Lá em cima Seguindo por aqui É ele É ele Nossa, chuva de stun aqui no banheiro Chuva de stun no banheiro Guys, muito cara banheiro Não vem atrás de mim Tô indo Tô indo Eu morri Tô vindo Nossa senhora Tem cara lá na frente Meio prisão e top Alguém me acusou Alguém me acusou Tem cara lá na frente Não tem cara lá na frente Tem ninguém PORRU Tem um Tem um Eu saí, eu não sei Sai, né? Sai, né? Nossa, maluco Depois eu tenho que ir pra lá Fazer Eu acho que estou com raiva Bande inimigo ativo Ali, ativou Top prisão, top prisão, top prisão, top prisão Minha esquerda, minha esquerda, minhas costas, minhas costas Que isso, mano, o Tess tá muito forte, credo Nossa, muito bela, muito bela, essa aqui é YouTube, mano, joguei muito nessa aqui, na moral Primeira do dia, mano, credo, véi Esse lobby aqui era super tryhard, mano, tá maluco Aí, ó, pra quem fala que não dá pra pegar umas kills em lobby tryhard 17 kills, lobby tryhard é 30 no lobby gringo 17, né, eu acho, sei lá 17 kills